Tem um homem encontrado morto no tanque de piranhas do interior de São Paulo. A polícia descobriu que este homem foi morto a mando da ex-esposa. Eles foram casados por 19 anos. E segundo a investigação, ele foi vítima de uma emboscada armada pela ex-mulher. A história, olha, chama muito a atenção. Ela contratou um vizinho e dois outros homens para dar um corretivo na vítima. Aí os quatro suspeitos envolvidos no crime foram presos. A princípio era um corretivo. E aí a história foi levada para esse lado e ele foi encontrado no tanque de piranha. Todos os detalhes numa reportagem agora. Balança. O corpo de um homem encontrado em um tanque cheio de piranhas. A vítima, Ricardo Ferreira da Silva, de 43 anos. Chegamos à conclusão que agiram de forma premeditada, marcaram a emboscada da vítima até a execução do crime. A investigação da polícia concluiu que Ricardo foi parar no tanque depois de ter sido atraído para uma emboscada, planejada pela ex-companheira. No dia em que foi pego, Ricardo recebeu uma ligação da ex-esposa, Suellen. Ela avisou que ele tinha recebido uma proposta de emprego e contou que pediram para Ricardo fazer o orçamento da reforma de uma casa. Então, Ricardo foi até o sítio em Sorocaba, no interior de São Paulo. A proposta era para trabalhar na mesma região onde a ex morava com os filhos. Mas, ao chegar no local, Ricardo foi cercado por três homens. Ele foi agredido pelos suspeitos e mantido em cárcere privado por dois dias, até ser morto. Para esconder o crime, os criminosos jogaram o corpo da vítima dentro de um tanque cheio de piranhas. A ocultação do cadáver resultaria numa impunidade. Sem corpo, difícil a polícia civil ter um resultado positivo. Pouco tempo depois, as investigações começaram e uma ocorrência chamou a atenção da polícia. Suellen já tinha tentado envenenar o ex-marido. Em outubro de 2022, ela já teria tentado envenená-lo da visitação dos filhos. Sem êxito, claro, porque ele não tomou a bebida preparada por ela. Suellen e Ricardo ficaram juntos por 19 anos e, durante esse período, tiveram um relacionamento conturbado. A mulher chegou a registrar três boletins de ocorrência contra o ex, o último feito dois meses antes da morte de Ricardo. A justiça concedeu uma medida protetiva para Suellen, mas Ricardo desrespeitava a decisão judicial sempre que visitava os dois filhos do casal. A mandante do crime, a esposa da vítima, contratou o vizinho, vulgo Tonhão, para que ele contratasse mais duas pessoas em tese para aplicar um corretivo na vítima, pois havia o histórico de violência doméstica bem nítido. Através de conversas em aplicativos de mensagens, a polícia descobriu que a emboscada preparada para Ricardo tinha sido planejada por Suellen. A apreensão de aparelhos de telefonia, análise desses dados, chegamos à conclusão que agiram de forma premeditada, marcaram a emboscada da vítima até a execução do crime. Suellen pagou R$ 2.900 para um vizinho, conhecido como Tonhão. Ele contratou mais dois homens, que ajudaram a executar o plano. Um dos suspeitos recebeu o carro da vítima como pagamento. Ela falou que, em tese, os contratados iriam dar um corretivo no marido. Já tem o histórico de ser um crime realmente premeditado e a finalidade era dar fim à vida dele mesmo. Suellen, Tonhão e o homem que estava com ele no sítio foram presos quase dois anos depois do assassinato. Na última sexta-feira, a polícia realizou a prisão do quarto envolvido no crime. Ele era dono do sítio onde Ricardo foi encontrado morto, no tanque de Piranhas. Infelizmente, a mandante do crime não acreditou na aplicação da justiça. Ela tentou fazer justiça com as próprias mãos e o resultado disso é a prisão de quatro pessoas à disposição da justiça. Então, eu vou fazer justiça com as próprias mãos e as próprias mãos e as próprias mãos e as próprias mãos.